Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês, meninas? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Gente, o sol voltou, gente. Gente, que sol quente! Que sol quente, Jesus! Meninas, iniciando mais um vlog aqui. Tô na correria pra levar as cria pra escola, mas já quis iniciar o vlog aqui pra vocês. Vou, gente, lavar essas louças aqui pra deixar limpa, porque daqui a pouco eu tô indo lá na igreja. Tô fazendo um arrozinho ali pra daí pro Lucas. Iago tomou iogurte, não quis, não quer almoçar. Eu ainda tô, gente, com essas... Vocês viram, o último vídeo foi da comprinha, ainda tá aqui, ó, meus materiais de limpeza pra me guardar. É porque, gente, eu vou guardar aqui, ó. Tô até passando pano ali dentro, que eu vou colocar ali dentro, os materiais de limpeza. Tá, gente, então é isso. Iago já tá na minha cola. Por que que ele tá na minha cola? Porque enquanto eu tô falando com vocês, ele tá em cima de mim porque ele quer o celular. Tô vivendo assim. Gravo, doe ele. Gravo, doe ele. Porque tá sem celular. Só Jesus. Pudesse comprar, eu até um tablet pra ele, pra ele poder me largar, hein, pai. Mas... Tá bonito, meninas? Os meninos falaram que você tá muito linda, mãe. É bonito, né, mamãe? Quem viu o Iago, né, gente? Eu comecei o vlog aqui, o canal. Iago tinha dois aninhos. Olha aí, ó. Aqui, ó, rapagão. Dia nove, ele faz quantos anos, mãe? Nove. É nove, Iago? Oito. Dez e um, então, nove. Tá, gente, então deixa eu correr quanto tempo. Vou dar o celular, ele que tá numa partida de futebol. Vou lavar essas louças aqui e tô indo lá levar as crias. Então, meninas, já fiz as coisas que eu tinha que fazer. Eita, o Lucas reclamando, tá com a boca enxaguante. Coloquei enxaguante e bucal. Tá ardendo a boca. Então, meninas, já dei uma ajeitada aqui, ó. Lavei as louças todas. Gente, pra mim é meio caminho andado quando eu consigo lavar louça. Meu pai. Então, já lavei as louças, ó. Limpei também a bancada. Tá tudo limpinho. Arrumei as coisas ali embaixo, ó. Tá vendo? Embaixo da pia, material de limpeza. E já coloquei bastante roupa na corda. Coloquei bastante roupa na corda. Já coloquei o lanche do Heitor Lucas. Só falta agora pentear o cabelinho dele. E é assim, gente. Correria, correria. A parte da manhã eu quase não posso gravar vídeo por isso. Ó, já coloquei... Ih, foi até bom vir pra cá. A água já tá quase transbordando. Daqui a pouco ia alagar aqui, ó. Ó, na máquina. Quase transbordando. Ai, que música chata essa música. Uma bananeira vira outra bananeira. Música do show da Luna. Ó o barulho. Eita, jogada. Ô, Jesus. Pelo menos eu tenho, né, gente? Graças a Deus, meu cantinho. Ó, já coloquei bastante roupa na corda. Aí, meninas, o que eu vou fazer? Agora eu vou levar o Heitor Lucas. E vou... Depois que eu levar o Heitor Lucas, lá eu vou ver... Eu vou lá num... Ai, que eu também já dei uma ajeitadinha. Deixa essa cobertura. Ah, as crianças deitaram aqui. Não tem nada ajeitado mais. Mas eu já ajeitei. Forrei o próprio adreus. Meu, gente. Esse tempo de frio eu vou antes de fazer isso. Só que agora, menina, gente. Acabou o frio, parece. Já tá um sol. Aí depois é só entrar pro barra da cobertura. Depois que eu levar o Heitor Lucas, gente, eu vou lá num terreno do meu irmão, né? Meu irmão tá lá hoje, Caleb. É o esposo de Mara, tá, gente? Eu vou lá hoje. Se der, eu gravo um pouquinho pra vocês. Mostro como é que tá lá o terreno. Não vou mostrar onde é, né? Só vou mostrar o terreno pra vocês. Mas é aqui, gente. É no bairro próximo, tá bom? Bem próximo meu aqui. Ó. E é isso. Já adiantei bastante. Hoje tem ensino bíblico, né? Então, é um dia bem corrido pra mim, pra Tiago. Porque... Mais pra Tiago, né, gente? Que além de trabalhar, ele tem que... Seis horas a gente tá indo pra igreja, né? Porque hoje ele dá ensino. E depois do ensino... Depois do ensino, gente, tem ensaio, tá? A gente vai fazer uma peça hoje pro culto de missões. Então, sim, tá? Correria e só Deus. Tá, gente? Então é isso. Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho. Eu vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês o terreno lá. É... Como é que é? Como está? Na realidade, a gente não começou... Ele agora, hoje, ele foi pra furar. Tá? Furar o local, né? Pra começar a colocar o bloco. Depois do bloco, eu começo a levantar as paredes, tá? Então, ele tá lá sozinho. E é assim, gente. Ele que pode. Não pode pagar ajudante. Ele dá os pulos dele. Né? Tiago hoje também não pode ajudar ele. Amanhã você vai. Porque, sim, você tem aula. É... Tiago hoje não pode ajudar ele. E é isso, né? Ele vai dando os pulos dele. Importa ele fazer a casa. Como eu falei com vocês, gente, ele vai fazer um cômodo, né? Grande e um banheiro, tá bom, gente? Só pra eles poderem entrar mesmo. Pra não ter que pagar aluguel. Mamãe, eu vou dar de feia assim ou não? Sim, final do ano. E aí, gente, já tá na casinha deles. Aí, aos poucos, eles fazem o muro. E aos poucos, eles vão aumentando. O terreno é bem grande, gente. Só dá pra me especificar pra mostrar pra vocês. O terreno é bem comprido. Então, gente, que mais tenha espaço pra ele fazer a casa desde depois. Mas, por enquanto, eles vão fazer um cômodo e vão entrar. Um cômodo com banheiro, tá bom? Vou tentar gravar pra vocês aí essa... Eles já me autorizaram, tá? A gravar. Então, não vou mostrar onde é, não vou mostrar endereço, nada disso. Não vou mostrar o local lá pra vocês. E também eu quero gravar pras meninas também, né? Que tá mandando mensagem, que tá querendo ajudar a Mara a construir, né? A ajudar com o que pode, né? Pra poder ajudar a Maroca, tá? E eu falei, teve até um amigo que falou, Mara, já vou mandar pra você hoje. Eu falei assim, não, amiga, deixa eu começar a construir. Mandar pra mim não, gente. Mandar pra Mara, tá? Eu deixei o Pix de Mara. É só ir lá no meu direct, eu tenho o Pix de Mara. Da minha cunhada Mara. Aí eu mandei mensagem pra minha amiga. Eu falei assim, amiga, não manda agora, não. Espero começar a construir. Que aí a gente já pega o... Já pega a benção que você vai mandar, né? E já investe, né? Vai lá logo na loja, compra. E vou mostrar também, gente. A gente comprando. Mostrar passo a passo. Então, se eu quiser ajudar, tiver o coração... Poder contribuir, quiser contribuir aí com a casinha da Maroca, a gente agradece. Tá, gente? Então é isso. Deixa eu terminar aqui. Acho que eu já falei com vocês, né, gente? Meu irmão, ele trabalha no supermercado. Ele é... Ele é... Ele limpa o supermercado durante a noite, né? Então ele passa a noite limpando o supermercado. Aí de manhã, ele vai pra casa. Aí agora, como ele chega lá rápido em casa. Porque o supermercado é... Porque ele trabalha aqui na cidade, né? Onde a gente mora. Agora, gente, ele gasta uma hora pra poder pegar a van e chegar lá em casa. Na casa da minha avó. Aí ele dorme. É a questão dele dormir algumas horas e voltar pra trás de novo. Né? Porque a casa da minha avó é muito longe do trabalho dele. E horrível de ônibus. Horrível de ônibus. Horrível. Aliás, nem tem ônibus. É van. As vans vêm assim... Super lotadas. Então, gente, é um... Eles vão fazer realmente um cômodo pra poder entrar. Tá bom? Pra poder voltar pra cá. Voltar pra cidade. Porque eles estão morando no interior. Então, fica muito longe do trabalho do meu irmão. Tá bom, gente? Então, deixa eu correr. Aí, Mara. Mara, gente, ela trabalhava, né? De faxina. Fazia faxina. Né? Na casa das vizinhas dela lá. Na antiga casa que ela morava. Só que... Como ela saiu de lá, agora ela tá cuidando da minha avó. Tá? A minha... É... A minha... Ela tá cuidando... Tá morando com a minha avó e cuidando da minha avó, né, gente? Retribuindo, né? É... Tudo que a minha avó tá fazendo por ela, né? Cuidando da minha avó, da minha própria avó. A minha vózinha, que vocês conhecem. Tá bom, gente? Então, é isso. Espero que ficou bem explicado aí a vocês, tá bom? Que a pessoa quiser contribuir. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu tô fazendo, gente, uma gororobinha pra levar pra ele. Pra quem? Calete. Vou fazer uma saladinha aqui. Tem um arroz. E vou levar pra ele pra ele comer, porque ele tá lá no terreno. Aí, vou deixar lá pra ele comer. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Aí, gente, chegamos aqui. Aproveitei que o Thiago pôde me trazer aqui rapidinho. Ele já tá furando aqui o cômodo. Só dá pra vocês perceberem, mas, gente, é um cômodo, tá vendo? Mais o banheiro. É aqui que é, gente, ó. Terreno do meu irmão. Aquela estaca lá é o muro? Ah, é o muro. Onde tá essas estacas, ó. Aí, ó, é o terreno. Dá pra vocês perceberem bem, mas depois... Aqui, ó, fiz uma gororobinha pra você comer. Ali é o quadradinho do banheiro. Aonde? Ali, ó. Aqui é a porta, né? Rapaz, eu comprei esse. Quatro reais. Ficava faldinho no cara com cinquenta metros. Aqui. Ó, ia ficar bom. Grande. É, aí, vai sobrar lá pra rua. Na frente da rua. Isso aí. Ai, gente, que sonho, meu Deus. Não vejo a hora. Maroco tá aqui perto de mim, morando. Ficou bom, Thiago. Acho que ficou maior que aquele, né? Que você mediu, não foi? Tem mais sim, né? Tem sim. Tá bom. Aí vem até onde? Aqui? Tá bom. E, e? Você faz uma parede no meio, você consegue botar um quarto e a cozinha com a... A cozinha com a salinha. Botar uma paredinha assim na cozinha, assim, ó. Tipo uma bancadinha, né? Pronto, meninas. Já estou na igreja. Então, gente, acho que não deu pra vocês observar bem lá, porque tá só furando o buraco aqui por enquanto, né? Pra colocar os blocos, pra depois levantar a casa. Mas, gente, eu amei. Ficou até maior o tamanho que ele tá fazendo lá. Ficou até maior o tamanho que a gente... Tiago falou que o tamanho que ele marcou lá, praticamente dá pra fazer três cômodos. Dependendo dos cômodos, se não for cômodo grande, dá pra fazer três cômodos de boa, né? Então, assim, Deus é bom, né, gente? E é isso. Eu queria mostrar pra vocês, né? Que realmente, né? A gente vai construir, né? E mostrar pra vocês certinho. Então, gente, lá o bairro é um pouco afastado aqui da minha casa. Mas dá pra ir de bicicleta, dá pra ir de moto, né? Até a pé. Se tiver paciência, você chega lá. Mas aí a pé é mais longe. Tá, gente? Já tô aqui na igreja. Vou começar a limpar a igreja. Tá tudo embaçado a câmera aí. É, vou começar a limpar a igreja aqui e vou pra casa terminar lá as coisas lá em casa. Vamos que vamos. Bom dia, meninas! Gente, ontem eu não gravei mais nada pra vocês. Como eu disse aí, ó, já é outro dia por aqui. Então, meninas, como todo dia eu faço a mesma coisa. Maria falou que fica bobo comigo. Eu acordo, eu venho admirar minhas plantas. Todo dia. Maria, qual a primeira coisa que você faz? Eu abro a porta da cozinha e venho olhar minhas plantas. Venho ver qual planta que deu muda. Qual planta que deu florzinha. E essa planta roxa aí tá maravilhosa. Todas elas estão lindas. São guerreiras, né, gente? Que por aqui tá fazendo um sol. Então aí, gente, já é a janela da minha cozinha. Nesse horário aí, só o Iago que tava acordado, né? As outras crias. Maria e Heitor ainda tava dormindo. Então, gente, corri pra fazer o chocolate do Iago. Ele mesmo faz, tá, gente? Às vezes vocês pensam, ah, Maria, por que que ele não faz? Porque ele entorna mais chocolate na bancada do que coloca dentro do copo. Já tentei ensinar. Já falei, não é assim. Mas... Eu tendo meu tempinho, eu faço o chocolate dele. E eu amo, gente. Amo cuidar dos meus filhos. Amo cuidar da minha casa. Não tem, sabe, nada que me deixe mais feliz. É poder cuidar dos meus filhos, da minha casinha, do meu esposo, né? E aí, fui fazer o chocolatinho dele aí. E... É só o que ele toma, gente. De manhã. Não gosto de comer mais nada. É só o chocolate. Se eu der um pão, ele não come. Ele preferirá. E à tarde, sim. À tarde, ele toma o chocolate e o pão. E o Heitor Lucas, ele toma suco e pão. Ou a geleinha. E a Maria é suco e pão. Leite também. Ela não gosta de tomar leite cedo, né? De manhãzinha. Agora, o Iago sempre tem que ter o copinho dele de Nescau. Agradeço a Deus por ter o leite, né? Por ter o Nescauzinho pra dar meus filhos. Aí, tá lá. Todo, todo, todo dia ele acorda. Ele é o primeiro a acordar. Aí, fui lá dar o copinho. E ele já olhou pra mim, tipo assim. Você trouxe pra mim, mãe? Porque nem sempre eu trago. A maioria das vezes eu grito. Vem buscar o chocolate. Depois fui passar o meu cafezinho, gente. Fiz pouco. Porque o Tiago, pela manhã, toma café com a mãe dele. Antes de ir pro trabalho. Então, eu sempre passo pouco café só pra mim. Porque se eu fizer muito, gente, fica na garrafa. E é a tarde. Quando ele chega, não tem aquele cafezinho fresquinho, né? Então, eu prefiro passar pouquinho pra não sobrar, né? Café. Não sobrar café. E sempre admirando a minha janela. Amo essa paisagem, gente. Lembro muito a minha mãe. E vejo que minha mãe tá no céu. Cuidando de mim. Cuidando da gente, né? Toda vez que eu olho essa janela aí, eu lembro da minha mãezinha. E ficou um pouco forte. Mas depois, quando eu fui tomar, eu vi que ficou maravilhoso. Sim, gente. Eu amo tomar cafezinho água de batata. Sabe? Que cafezinho bem fraquinho. Aqui, eu e o Tiago, a gente só tomo assim. Nem tão fraco. Já joguei lá mais da metade de leite. Que depois, quando eu fui tomar, eu vi que tinha mais gosto de leite que de café. Bom dia, meninas. Meu Deus, que escuridão. Hoje é, gente. Outro dia por aqui. Ontem eu não gravei mais de nada. Depois que eu vi lá do terreno do meu irmão, eu fui fazer o serviço de casa. Rápido. Correndo. Tudo correndo. Voltei pra buscar Itolucas. E a água. Tudo, sabe? Na correria. E fui pro ensaio, gente. Falei pra vocês que tinha ensaio. Tô abrindo a janela aqui, ó. Falei com vocês, gente. Que tinha ensaio, né? Tinha o culto de ensino bíblico. E também tinha ensaio da peça que a gente vai fazer. E aí, gente. Não deu pra gravar mais nada. Falei, ah, amanhã eu continuo. Então, gente. Hoje, pra mim, que é quinta-feira. Esse vídeo, não sei se tá indo lá pra vocês na sexta. Não sei. E vamos que vamos. Continuar o vídeo aí. Só o Iago que tá acordado. Deixa eu ver que eu liguei a máquina. Liguei a mangueira aqui pra enxagar umas roupas. Daqui a pouco transborda. Vamos que vamos, gente. Mais um vídeo desse canal. Como eu falei com vocês, hoje é quinta-feira. Hoje é a rotina, como vocês sabem, de dono de casa. Tô esperando a Shopee chegar, gente. Ai, eu gosto de ficar ansiosa, mas... Tudo me deixa ansiosa. Olha como é que esse lírio tá lindo, gente. Olha que lírio lindo, gente. Tá lindo. Esse potinho que ele ficava lá em cima da mesa. Mas olha, gente. Tá cheio de muda, olha. Tá enchendo... Encheu o pote, o lírio. Olha que coisa fofa. Vocês vão passar um paninho nelas. Que à medida que eu jogo água, respinga, né? E fica com poeira, ó. E pela minha varanda também não ter piso. Aí acaba indo poeira. Mas olha como tá linda. E tá sendo folha nova, gente. Assim, ó. Essa aqui nasceu há pouco tempo. Essa aqui também. Agora já vem outro brotinho. Linda, linda. Amando minhas plantinhas. Aí, gente, é isso. É sobre isso que eu nem sei o que eu tava falando antes. Eu acordo sim. Eu tenho que esperar o download. Oi, mãe. Oi. Oi. Que acordo, mãe? Fala pra mim aí. Todo dia que eu acordo é isso. Tem que esperar também o download dele. Igual a mãe dele, ó. Dando bem? Aí, gente, meu irmão também dormiu aqui. Aí, enquanto eu tava na igreja, eu liguei pra ele. Ai, cabição de boca. Eu liguei pra ele porque ele dormiu aqui pra poder trabalhar hoje, né? Falei que eu sei que ele mora bem longe. Aí, liguei pra ele. Pra ele fazer um macarrão pra mim. Cozinhar o macarrão. E cozinhar umas batatas pra mim fazer um purê. Gente, a melhor coisa que eu fiz. O que ele fez? Cheguei, o arroz, o macarrão tava cozido. O purê, gente, cheguei. Fiz um purêzinho. Temperei o macarrão só no molho. Fiz uma carne moída. Gente, que delícia. Ficou top de linha. Tinha um jantô e foi um uí. Né, mãezinha? Tava com a tua mãe, mãezinha? Esse aqui não gosta de macarrão, não. Come arroz com purê. Acorda reclamando que quer dormir. Ai, ai, ai. Vai pra cama, vai. Sous-titrage Société Radio-Canada The mouse ran up the clock The clock jumped on The mouse ran down Hickory dickory duck Tick tock, tick tock Hickory dickory duck The bird looked at the clock The clock jumped too Away she flew Hickory dickory duck Tick tock, tick tock Hickory dickory duck The dog barked at the clock The clock jumped three Hickory dickory duck Tick tock, tick tock Hickory dickory duck The bear stopped by the clock The clock jumped four He ran up the door Hickory dickory duck Tick tock, tick tock Hickory dickory duck The bee buzzed round the clock The clock jumped five She went to her house Hickory dickory duck Tick tock, tick tock, tick tock Hickory dickory duck Tchau! Tchau! Tchau, meninas! Vou encerrar o vlog pra vocês Já levei cria pra escola Já voltei Já coloquei muita roupa na corda Agora eu tô esperando Acabei de almoçar Agora são 3 horas da tarde, gente Acabei de almoçar Tô esperando descansar um pouco o almoço Pra me lavar as loucinhas do almoço Essa louça que vocês viram aí, gente Se vocês for lá ver agora Elas voltaram tudo de volta pra pia Tá tudo lá Porque foi hora do almoço Aí eu vou lavar a louça do almoço Eu vou fazer o café da tarde E aí vou ir buscar as crias, tá bom? E daqui a pouco nem saio também, gente Hoje é ensaio do Ministério de Louvor Então é assim, gente É muito bom Cuidar do lar Cuidar dos filhos E fazer a obra do Senhor É isso que me movimenta É isso que me mantém de pé, né? É estar ativa Cuidando da minha família E fazendo a obra do Senhor, tá? Então, gente Foi dois dias de vídeo aí Tem dias que eu não consigo gravar mesmo Aí eu gravo um pouquinho Depois gravo mais, tá? Espero que vocês tenham gostado Gente, não se esqueça De olhar aqui embaixo Se vocês estão inscritos ainda no canal, tá? Tem muitas meninas reclamando Tem outras meninas que dizem que não Continua ok Mas tem meninas falando Que tá desescrevendo do meu canal Assim, sabe? O YouTube O próprio YouTube Tá tirando a inscrição Tá? Então, se você foi desescrita Se inscreve de novo Por favor E, gente Não se esqueça também De ativar o sininho, tá? É gratuito, gente Vocês cliquem nesse sininho Que tá logo aqui embaixo Aí vai aparecer três opções Vocês cliquem na opção todas É super rápido E aí, todo vídeo que eu postar aqui Vai chegar pra vocês Tá bom? Que Deus abençoe Muita vida de vocês O teu lar Tua família Que o Senhor possa entrar Em todas as áreas Que você esteja precisando Em nome de Jesus, tá? Tchau, gente Fique na santa parte, Senhor O olho tá capengando, né? Porque eu tô com sono É esse horário, gente De duas horas A hora que depois que eu deixo E tô na escola É a hora que o sono bate, gente O sono bate daquele jeito Ó Beijo, gente Tchau Até amanhã Isso, se Deus permitir Amanhã estaremos aqui A partir das seis horas da noite Não se esqueça, gente Vídeo que é todo dia Você não pode esquecer Vídeo todo dia Se você chegar até aqui O final Quem chegou Coloca assim, ó Hashtag Vídeos todo dia Vamos ver Hashtag Maroca todo dia Hashtag Maroca todo dia Tá bom? Vamos ver quem chegou até o final Beijo, gente Deus abençoe